Ai, vai lá! O que é isso? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! AAAAAH! Deixa fundo! Deixa fundo, deixa fundo! Deixa fundo! Vai cá mesmo! Olha aí! Cadê o meu? Vem comendo aqui, mãe! Ai, mãe! Volta pra cá, mãe! Nem vai tomar de sair comigo, não! Vai devagar, vai devagar! Devagar, mãe! Vai devagar! Ai, mãe, meu osso dói! Deixa daí, deixa daí! Só o olho, só com medo de osso! Mãe! Seu mel, trabalha frita! Ai, mãe! Eu não vi os três acidentes acontecerem! Ai, mãe! Ai, não faz! Ai, não faz! Ai, não faz! Tô parando aqui! Tô parando! Não, não! Já voltou, né, mãe? Ai, não, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Não, não! mais não mas não já é